A infância, para nós do Pruna, deve ser respeitada como tal. A televisão dissemina uma ideia falsa, a ideia segundo a qual os valores éticos não existem mais. Ela trata os casos esporádicos, episódicos, ocasionais, como se fossem a regra. E muita gente já pensa que a exceção é a regra, que não é nada demais qualquer um ter experiências homossexuais, que tudo é válido, etc, etc, etc. E o curioso é que isso passou a ser sinônimo de moderno. Tudo o mais é anacrônico, é obsoleto, é careta. Os pais, por sua vez, não têm como controlar as informações que os filhos recebem através da televisão. E o resultado é que estamos formando uma geração sem valores, perplexa, desorientada, que não tem nenhum balizamento, que não tem nenhum sistema de referência e que não sabe distinguir o certo do errado, porque ambos se confundem, se misturam no seu espírito. A sociedade dos adultos é preparada na infância. Com Pruna dirigindo a nação, as crianças aprenderão a cultivar os sentimentos nobres, a decência, a honestidade, a retidão de propósitos. Aprenderão o valor da palavra empenhada, o valor do trabalho, da dignidade humana. Até os meios de comunicação participarão disso. Serão ensinados às crianças os princípios de civismo que irão norteá-las em toda a sua ação futura. O respeito à vida, aos mais velhos, aos semelhantes, à autoridade constituída. O respeito à lei, à ordem, à disciplina, à língua, aos heróis da pátria, ao patrimônio público, à bandeira e ao hino nacional.